Veja como foi a entrega dos novos aparelhos para os alunos de fisioterapia da Clínica Escola Vida. Foi com entusiasmo que os estagiários de fisioterapia receberam os novos equipamentos na Clínica Escola Vida. A entrega foi realizada nesta manhã e atenderá as atividades prestadas à comunidade acadêmica e também da região. A chegada desses equipamentos novos vai ajudar bastante nos atendimentos que os alunos vão poder fazer. Os alunos vão manusear esses equipamentos que são os mais atualizados do mercado, com a melhor tecnologia. Então, em teoria, os alunos vão aprender bastante e com os pacientes eles vão se beneficiar do uso desses equipamentos. No mês de aniversário da PUC Goiás, quando a gente completa 60 anos, essa entrega simboliza e reafirma um pouco esse compromisso da PUC Goiás, que é o conhecimento a serviço da vida. O Agnella é paciente há dois anos da Clínica. Chegou aqui sentindo muitas dores na coluna. E se sentiu importante ao saber que, em breve, os novos aparelhos estarão disponibilizados para seu tratamento. Quanto mais aparelhos, melhor. Então, o que eu falo sobre eles? É só que, para mim, foi maravilhoso. Que, entre aspas, esses aparelhos são os nossos, esses aparelhos são dos pacientes. Então, vai melhorar 100%, sem dúvida nenhuma. A Escola Vida foi criada em 2003 e atende vários estudantes das áreas de saúde. E entre os equipamentos comprados estão esses ultrassons, essas bicicletas ergométricas e esses halteres, que vão ajudar em muito a qualidade de vida dos pacientes. Estávamos muito ansiosos para a inauguração dos novos equipamentos e vai abranger muito as técnicas de tratamento. Eu acho que tanto a gente, do pessoal da Mecano, como da criança, da Neuro, vai ser de grande ajuda. Para o coordenador da clínica, o professor José, a entrega desses aparelhos traz aos alunos o que mais de tecnológico está disponível no mercado. São tecnologias mais avançadas e isso, na verdade, traz dois benefícios. Um para o próprio paciente e, por outro lado, o aluno também tem acesso a novas tecnologias para que, quando ele saia da universidade, ele vai encontrar essa tecnologia no mercado. É isso que ele vai encontrar essa tecnologia no mercado. Não tem nenhum problema. É o que qualche Mani dos outros. Obrigado.